Nenhum não tem envolvimento com tráfico, nem envolvimento com crime. Valdeilton Lima, um alto com os cabelos trançados, eu estive até com ele aqui na porta da TV, é um deles. É um trabalhador, viu? Veja. Durante 25 dias de investigação, policiais disfarçados gravaram 200 horas de imagens que mostram a venda de drogas à luz do dia. Os investigadores apreenderam drogas, celulares, balanças de precisão, computador portátil e dinheiro. Segundo a polícia, 12 pessoas foram movidas e liberadas. Uma delas é Valdeilton Lima, que alega ter sido preso por engano. Isso foi um erro e eu peço que isso não venha a acontecer mais, porque pode acontecer comigo não só, mas com várias pessoas aí que vem acontecendo, que é trachada de traficante sem ter culpa. Com toda razão, Valdeilton. Valdeilton esteve aqui na porta e na hora que eu estava saindo, estava ele, a mãe, a irmã e o irmão. E aí eu vi aquele pessoal, olhei para o rosto dele, sabe? E me lembrei um pouco, aí eles me pararam e me contaram toda a história. Ele é sim um trabalhador, só que ele estava passando na hora da blitz, aí os policiais pegaram para investigar, sabe? Mas é um rapaz de bem, tem carteira assinada, não tem nada a ver com esse negócio de crime. E uma sugestão é quando a polícia pegar essa gente, só apresentar, depois de investigar se realmente tem ligação, não é verdade? E recapitulando, continuam presos Washington Xavier de Araújo, conhecido como Salu, Luzia Cordeiro Santos e Eufrosina Santiago dos Santos. Mais detalhes também no itapoanonline.com. E você vai ver daqui a pouco, o vereador é assaltado em frente à Câmara Municipal de Salvador. E você vai ver daqui a pouco, o vereador é assaltado em frente à Câmara Municipal de Salvador.